Na Suécia, algumas pessoas já não precisam de perder tempo à procura do telefone para mostrar o certificado da Covid-19, porque o têm implantado no braço. Uma empresa sueca especializada em implantes de microchips está a promover o uso destes dispositivos para armazenar o passaporte Covid. O chip é implantado no braço e está programado para ter um PDF com a informação. Depois é direcionar o telefone para fazer a leitura do chip. O empresário destaca que a informação fica sempre disponível para o utilizador e para quem quiser ler as informações. Dá o exemplo que, quando vai ao cinema ou ao centro comercial, já não precisa de levar o telefone. O empresário explica que os chips não têm bateria e basicamente estão inativos, ou seja, nunca vão poder dizer a localização dos utilizadores. Uma das mais valias, defende, é que os implantes são feitos numa base voluntária e as pessoas vão querer fazê-lo porque querem trabalhar com esta tecnologia.